Bella Brown é uma jovem de hábitos peculiares. A história conta que ela foi encontrada dentro de um cesto e apenas sobreviveu porque alguns patos cuidaram dela, até o dia em que foi encontrada por um idoso um tanto excêntrico. Não sabemos a sua origem, quem eram seus pais ou o motivo de ter sido abandonada. O único detalhe revelado sobre ela é o fato de ter adquirido um forte pânico pela natureza e principalmente pela vegetação. Além disso, ela tem uma preocupação excessiva com a ordem das coisas, como uma espécie de toque. Tem uma escova de dentes para cada dia da semana. Sua comida é proveniente de enlatados, perfeitamente organizados e seu guarda-roupa quase monocromático. Sem contar, seu obsessivo hábito de checar diversas vezes se a porta realmente está trancada. Seu sonho é um dia ser uma respeitada escritora de contos infantis, mesmo que até o momento não tenha escrito uma linha sequer. Curiosamente, Bella parece ter controle sobre tudo em sua casa, mas não tem controle nenhum sobre o mundo exterior. Ela passou a vida em seu mundinho isolado e controlado, até o dia em que conhece o seu vizinho, o rabugento Sr. Alfred Stephenson, um idoso solitário que inferniza a vida do seu cozinheiro Vernon e que por um acidente acaba socorrendo Bella, a quem carinhosamente chama de destruidora de jardins, matadora de plantas, culpada pela devastação ecológica e negligência criminosa. Aquela criatura de quem o jardim se vingou, Alfred, é tão rabugento que nem a sua própria médica o suporta. Agora Bella, que até então era uma criatura solitária, é obrigada a conviver com o rabugento Alfred e com o habilidoso e atencioso cozinheiro Vernon. Embora ele não seja o personagem principal, precisamos falar sobre o jardim. Isso mesmo, o jardim que deixava o Sr. Alfred tão revoltado com Bella, era um local totalmente abandonado, feio e sem vida. Apesar de ser o quintal da moça, seus medos a impediam de chegar perto dele e, por isso, ela não cuidava dele como deveria. Não por negligência criminosa, como apontava o Sr. Alfred, mas por sua aversão à vegetação. Mas um dia, um fiscal aparece de surpresa e, ao perceber o estado deplorável do jardim, ameaça despejá-la do imóvel. A partir desse momento, Bella precisa empregar esforços para recuperar o local. Do contrário, pode perder a casa. Mas recuperar o jardim significa ter que enfrentar seus medos, dar passos em direção ao desconhecido, mergulhar em algo que ela não tem controle algum. Por isso, o jardim é tão importante. Ele representa aquilo que precisamos enfrentar, mas temos medo. Talvez seja alguma área da nossa vida que está fora de ordem. Ou algum medo que não queremos encarar. Ou, simplesmente, pode representar a nossa vida espiritual como um todo. Isso porque, quando a nossa vida espiritual está sendo abandonada e negligenciada, a tendência é que todas as outras áreas da nossa vida também estejam fora de ordem. Voltando à nossa história, a única forma de resolver o problema é envolvendo o Sr. Alfred, que entende muito sobre jardinagem. Então, num acordo meio inusitado, ele acaba aceitando ajudar Bella, desde que Vernon volte a preparar a sua comida. No decorrer do filme, acompanhamos o despertar de uma amizade entre os personagens, que, ao avançar o projeto do jardim, vão se tornando cada vez mais próximos, cuidando uns dos outros, quase como uma estranha família. Passamos a conhecer a história do Sr. Alfred e, aos poucos, vamos simpatizando com ele. Também nos afeiçoamos a Vernon, um jovem viúvo que cuida da Bella como se fosse um irmão e, ao mesmo tempo, se preocupa com a saúde do Sr. Rabugento. Você pode encarar o jardim como uma metáfora para muitas coisas. Cabe a cada um de nós sermos o jardineiro de nossa própria história. Só compete a nós o trabalho diário de preparar o solo, escolher as plantas, plantar e regar conforme necessário. O filme é realmente belo, tem tudo o que ensina. É sobre amizade, sobre transformação, é sobre vida. Ele nos ensina a enfrentar nossos medos, cultivar amizades, ajudar uns aos outros e, como diria o Sr. Alfred, fazer um jardim é como criar uma tela em branco. É a chance de fazer uma obra-prima. Se gostou do vídeo, já sabe, deixe seu comentário sobre o tema e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!